Olá, boa noite. Boa noite. O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, foi ouvido pela CPI da pandemia nesta quarta-feira. Os senadores também aprovaram novos requerimentos, entre eles do deputado federal e ex-ministro Osmar Terra. A médica infectologista Luana Araújo também voltará a depor. O depoimento de Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello, tratou em grande parte da aquisição de insumos e negociação de compra de vacinas. O coronel da reserva esteve no cargo entre junho de 2020 e março de 2021 e era o segundo nome mais importante no Ministério da Saúde naquela época. Elcio Franco disse aos senadores que tratou da compra de vacinas com farmacêuticas e declarou que os estados receberam recursos para o combate à pandemia. Inclusive, afirmou que em janeiro, ápice da crise, o Amazonas recebeu verbas para a compra de oxigênio. O ex-secretário defendeu a modernização do sistema de transparência orçamentária, pois, segundo ele, o Ministério da Saúde não tem como rastrear como, de fato, os recursos estão sendo aplicados pelos estados e municípios. Sobre a compra de vacinas, Elcio Franco disse que muitas conversas foram realizadas, mas que barreiras legais foram impostas, pois a lei veta a compra de vacinas que não sejam aprovadas pela Anvisa. Além disso, havia muita incerteza sobre a eficácia de alguns produtos. O desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, este é um aspecto que permeou a negociação com todas as vacinas. Especificamente sobre a Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e responsável pela imunização de 56% dos brasileiros imunizados até agora, Elcio Franco disse que em nenhum momento houve paralisação de negociação, mas que após declarações do presidente da República, houve politização da vacina por parte do governo de São Paulo. As tratativas não pararam, senhor senador, e inclusive nós continuamos cobrando do Butantan dados técnicos dos estudos clínicos. Inclusive o Butantan demorava para nos reportar o que a gente estava solicitando. Explicou ainda que assim que houve segurança e espaço legal para compra, o contrato foi celebrado. Com relação à aquisição das doses, a Lei nº 6.360, ela não permite a aquisição de medicamentos sem que haja aprovação pela Anvisa. Então, houve a necessidade de adequação do marco legal, além dessa necessidade de acompanhamento do desenvolvimento, que se materializou pela medida provisória 1.126, editada em 6 de janeiro de 2021. Ato contínuo, foi celebrado o contrato com o Butantan já no dia 7, um contrato de cerca de R$ 2,5 bilhões. O senhor sabe que a gente não pode celebrar um contrato desse com parecer jurídico e com todas as suas cláusulas em apenas 24 horas. Ele já vinha sendo discutido desde dezembro. Sobre a aquisição ao consórcio COVAX Facility, o ex-secretário disse que foram compradas vacinas apenas para 10% da população, seguindo nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde. Com relação à Pfizer, Elcio Franco disse que a demora na negociação ocorreu devido às cláusulas leoninas impostas pela farmacêutica e que mesmo que alguns contatos tenham ficado sem resposta, especialmente por problemas técnicos na caixa de e-mail do Ministério da Saúde, o representante da Pfizer tinha contato direto com ele, caso fosse necessário. Além de ouvir Elcio Franco, os senadores aprovaram nesta quarta-feira uma série de requerimentos de convocação. Entre eles, a do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho, também do desenvolvedor do aplicativo Traticove e do deputado federal e ex-ministro, Osmar Terra, além do secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal. Os senadores aprovaram ainda uma acariação entre a médica Luana Araújo, que já falou a CPI da pandemia e a coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Fantinato. Nesta quinta-feira, o Wilson Lima é o convocado da CPI da pandemia. O governador do Amazonas pediu no Supremo Tribunal Federal que possa ficar em silêncio durante o depoimento à CPI da pandemia. A relatora do pedido é a ministra Rosa Weber, que analisa também a ação movida por 17 governadores pedindo a anulação da convocação dos gestores estaduais para falar a CPI da pandemia. O argumento é que a convocação viola a separação de poderes.